Moradores de contagem que tiveram dívidas com a CEMIG ou com a COPASA terão a oportunidade de negociar os débitos com condições especiais. O PROCON da Câmara dos Vereadores da cidade está aí preparando um mutirão para fazer o atendimento. Bom, se você teve algum problema, vamos lá ver. César tem uma dívida de R$ 1.567 com a COPASA. Ele pretende negociar o débito para evitar o corte do fornecimento de água. Essa é uma oportunidade que nós vamos ter de estar fazendo essa negociação e revendo esse valor. O empresário conta que se não fosse assim, não teria como resolver o problema. De forma alguma, acho que ninguém tem, né? Uma conta que seria praticamente cobrada de um condomínio de prédio, a gente está pagando uma residência de quatro pessoas. Depois, ele pretende inclusive entrar na justiça contra a COPASA por considerar a cobrança abusiva. Os próprios profissionais da COPASA, fazendo a leitura, disseram para a gente que o nosso hidrômetro estava com defeito. E na própria troca, o funcionário, o profissional que foi fazer a retirada do mecanismo, disseram para a gente, ele assoprou o mecanismo e disse que está com defeito. Na próxima sexta-feira, dia 6, será realizado um mutirão para negociação de dívidas com a COPASA. Já no dia 13 de maio, vai ser a vez de ajustar as contas com a CEMIG. O atendimento será de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde na Câmara Municipal de Contagem. O objetivo da ação é oferecer a oportunidade de negociar débitos das contas de água e luz. O consumidor que participar do mutirão terá condições melhores para parcelar e quitar as dívidas. Nós procuramos ambas, as concessionárias, a CEMIG e a COPASA, e nesse dia serão ofertadas condições especiais para que ela possa colocar as contas em dia e poder respirar mais tranquilo pós pandemia agora. Para participar, o consumidor deve fazer um agendamento prévio por telefone, informando dados pessoais e das contas das concessionárias. Só pode ser o titular para reclamar, somente aquela pessoa que a conta está em nome dela, ou através de uma procuração dando poderes para isso. E atenção, no dia do mutirão serão atendidos no local apenas os consumidores que reconhecem as dívidas. Quando vier fazer a negociação, tenha consciência do que você está negociando e as condições que você irá negociar. Porque a pessoa tem que estar ciente que no próximo mês vai ter a contra-normal dela, mais o que ela negociou aqui, para não virar uma bola de neve. Olha, o número de telefone para agendamento do PROCON da Câmara de Contagem é esse que está aí na sua tela, tá? 31-3359-9225 32-3359-9225 33-3359-9225 Obrigado.